Sabe aquela mina que eu te falei da facul? Ela chamou nós pra colar lá na Augusta. Porra, mano, Augusta é foda, hein? Só se for puta, travesti, rapatão, né, moleque? Mila! Bolada no céu da boca, bolada no queixo, entendeu? Ele virou bicha! Você tá me chamando de viado, seu bosta? Eu pego muito mais mina muito mais fácil do que qualquer um aqui. Seu viadinho do caralho! Vai pra casa! Vai pra casa! Vai pra casa! Filha da puta!